Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, acabou de chegar, o primeiro vídeo que você está assistindo, caiu de paraquedas, me dá uma oportunidade, curte já aqui o canal, se inscreve, clica no sininho para ser notificado. Bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero ser útil para você de alguma forma. E para você que já faz parte da família Devaneios, já curte, já comenta, já compartilha. Já expliquei a importância da curtida nos vídeos, tá? Mas vou falar de novo, o algoritmo do YouTube entende, quanto mais curtida o vídeo tem, que é um vídeo relevante, importante, então ele coloca os vídeos em destaque na sequência dele, enfim. Pois bem, hoje a gente vai falar de como consagrar uma imagem para o seu altar. Te interessa esse assunto? Então eu te convido a pegar uma carona comigo, vou embora. E aliás, gratidão, nossa, no sábado que passou, dia 25, né? De março de 2017, nós estivemos no Santuário Nacional da Umbanda e... Pô, veio uma galera falar, cara, eu pego carona com vocês todo dia, viu? Olha, gratidão, gratidão. No meu coração, ó, não tenho palavras para expressar o sentimento que fica. Quanto é gostoso ouvir isso de cada um de vocês que falaram isso para a gente, de verdade. As palavras são muito pobres para expressar o sentimento que a gente fica nessa hora. Pois bem, eu dei esse tempinho para você já entrar, se acomodar aqui no poçante e vamos embora. Como consagrar uma imagem? Primeiro, vamos entender, né, o que é um altar. E a gente vai falar disso no outro vídeo, se é bom ter um altar em casa, como é que funciona, como é que faz, enfim. O altar é um ponto de força, né, que você dá na sua casa, é um concentrador das energias que serve para você fazer suas preces, suas orações, os seus pedidos, os seus agradecimentos, tá? Então, ele junta, ele condensa ali o que tem de pedir, e ele leva, né? Então, é um canal, é uma conexão direta que você tem, banda larga com o astral, tá? Então, a oração, em qualquer lugar que você fizer, ela é válida e tem muita utilidade. Mas se você faz direcionada para um congá, para um altar, o pedido ele pulsa numa outra, de forma diferente, tá? Pois bem, como eu posso consagrar uma imagem? Aí, assim, nós temos que pensar, né, que imagem, né? Ah, eu vou consagrar uma imagem de Jesus Cristo, eu quero consagrar uma imagem de Oxum, de Emanjá, de Ogum, né? Pode ir, uma de cada vez, tá? Não tem problema. E eu falei, é a imagem de Jesus, né? Mas sincretizado com Oxalá. É importante frisar, tá? Se você, você não só pode, como deve, tá? Acender uma vela branca para Oxalá, e acender uma vela branca para Jesus, tá? São figuras sincréticas, mas na Umbanda nós louvamos Oxalá, porém, não esqueçamos que Jesus Cristo existe, e podemos e devemos rezar para ele, conversar com ele, tá? As coisas não se confundem. Jesus Cristo, ele transcende as religiões, ele transcende o catolicismo, tá? Assim como o monge da guarda, ele é maior do que tudo isso, tá? Ele está acima das religiões, então, você pode, assim como os santos católicos também, tá? Então, você pode, muito bem, na mesma imagem consagrada, acender uma vela para Oxalá e uma vela para Jesus, se você quiser, tá? Se ajoelhar e rezar para Oxalá e para Jesus, se você quiser, tá? Bom, dito isso, vamos lá. Ah, então eu comprei uma imagem católica de Jesus e quero consagrar para Oxalá. Ótimo, legal, vamos lá. Como é que, e de novo, de novo, que eu sempre falo em todos os vídeos, eu não quero ser o dono da verdade, não pretendo, e se o teu dirigente espiritual, se o teu sacerdote te disser outra coisa, é ele que está certo e eu estou completamente errado, tá? O teu sacerdote, o teu pai de santo, é ele que está certo, ponto? Mas, foi bem, como é que eu orientaria para a consagração dessa imagem? Primeiro ponto, eu recomendaria que essa imagem fosse levada para o terreiro, para que ela ali recebesse a imantação de uma entidade, tá? É como eu gostaria, é como eu sempre fiz. Mas, ah, não é possível, não é viável, mudei de cidade, aqui não tem nenhum lugar que eu confie para ir, tudo bem, faz parte. Se não tem o ideal, a gente faz o real. E qual que é o nosso real nessa situação? É a gente mesmo consagrar. Então, vamos consagrar uma imagem. De Oxalá. Você pode pegar a imagem, tá? Passa nela, primeiro ponto, passa um pano, dá uma limpadinha nela. Na sequência, pega água mineral, Água mineral, água pura, tá? Você pode banhar a imagem nessa água pura. Você pode colocar em um prato branco, que nunca tenha sido usado, um pouco dessa água, e colocar dentro a imagem, depois de banhá-la nessa água mineral, nessa água limpa. E aí, você pode acender ou uma vela palito, ou uma vela de sete dias branca. E nessa vela, você pede, né? Eleva o teu pensamento, entre em concentração, faz uma oração, e pede para que Oxalá abençoe aquela imagem, coloque nessa imagem o seu axé, sua força, sua vibração, seu mistério. Que essa imagem tenha a imantação necessária para que ela irradie, impulso e fé, esperança para todos naquela casa, tá? Que aquela imagem traga sempre bons fluidos para casa. Quando eu digo aquela imagem, entenda, a imagem é só um ponto de força, tá? A gente não está, como é que é? A gente não está louvando uma imagem de gesso, não é isso, tá? Quem pensa dessa forma tem uma visão muito limitada do que é uma consagração de uma imagem. Ali nós estamos louvando o divino, o sagrado, a força que ali está imantada, tá? Ali tem uma força, ali tem, quem tem clarividência enxerga, tá? Que fica como se fosse uma luz, né? Em volta, uma luz branca em volta. Desde que você, né? É como uma flor, desde que você sempre arregue, né? Arregue como? Uma imagem com as suas orações, regue acendendo vez ou outra uma vela, vez ou outra imantando de novo, né? Passando novamente uma água, entendeu? Você vai estar sempre reativando a força que você concentrou ali, Mantendo sempre o mistério, aquele portal aberto para que você possa conduzir as suas orações, tá? Esse procedimento vale para todas as outras imagens. Então, ah, eu quero consagrar uma imagem de Oxóssi aqui na minha casa. Então, legal. Aí você vai, compra uma imagem de São Sebastião, Santo Católico, que nós sincretizamos com Oxóssi. Ou, se você preferir, compra a imagem de Oxóssi, né? Que é a imagem do... da África, né? A imagem mais do Candomblé. Não tem problema, é a mesma coisa. e você faz o mesmo ritual, mas ao invés de usar água, usa um pouco de cerveja clara, né? A mesma cerveja que vai para algum, entendeu? Então, e acende uma vela verde pedindo a consagração daquela... daquela imagem, tá? Limpa antes, enfim, mesmo procedimento. Isso vale para tudo. Ah, eu quero consagrar uma imagem do senhor caboclo que trabalha comigo. Ótimo também, perfeito. Primeira coisa, entrega para ele, ver se ele não quer ali fazer alguma consagração diferente. Ah, Renato, na minha casa não pode. Ah, a casa não permite. Então, pede para o dirigente da casa fazer essa consagração para você, né? O caboclo do dirigente, a cabocla da dirigente e fazer a consagração para você, né? E em último caso, se não for permitido nada disso, né? Mas se você puder fazer em casa, né? De novo, se não puder, se o dirigente não deixa, não faz. Mas, supondo que pode, aí vai lá você mesmo e faz o mesmo procedimento, vê, né? Ah, meu caboclo, pô, teu caboclo, então faz o mesmo procedimento da imagem de Oxóssi, tá? Acende uma vela verde para o teu caboclo, enfim, é muito simples de você fazer isso. O que é fundamental a gente ter em mente? Tá? A imagem, ela deve ser colocada num lugar que você possa deixar separado ali para o sagrado, tá? Tipo, vou montar meu altar no banheiro. Não é recomendado, né? Não é, mas é pelo bons costumes, né? Enfim, imagina você tomando banho e as imagens ali, não sei se, arranja um espacinho, tá? Se não tiver nenhum espaço, fica só com vela acesa por enquanto, em algum lugar, mas se tiver, faz um espacinho separado, tá? Para as tuas imagens, porque ali vira um ponto de oração, tá? Ali vira um ponto da casa, um ponto focal da casa de iluminação, de energias que vão circular e vão espalhar coisas boas para vocês aí dentro de casa, tá? Então, arranja um espacinho, se não tiver, espera um pouquinho para poder fazer, isso é orientação minha, tá? não quer dizer que você não possa fazer, é o que teu coração mandar, certo? Enfim, junto disso tudo, eu ainda recomendo que façamos o Evangelho no Lar, tá? Mas eu vou falar disso num outro vídeo, eu compartilhei no Facebook a importância do Evangelho no Lar e fica a recomendação. E também tem o Umbanda em casa, mas isso é, depois a gente volta a falar disso, que é um curso do meu irmão Beto Angelique, é lindo. Enfim, então é isso, o vídeo de hoje era sobre consagração de imagens, alguma dúvida? me deixa nos comentários que a gente bate um papo sobre isso, tá bom? Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. e um grande abraço.